Eu admito que perdi o control da minha mente Corjo belo, pele escura, tu és mesmo o Ken E esse teu vestido te põe no ponto Mesmo sem braagem tu me pões no ponto E tu és tutti, frutti, suécta, Gucci The friend on the back, tens açúcar tipo mousse Joyce, what a sexy voice Pende pão, som até combina com um dream, boys Hoje vós lembrar de mim, lembrar de mim, sim Quem no meu peito manda Quem comece e me acaba Hoje não existe maré Pões o meu coração a bater Eu nem vou tentar te resistir Então vem cá buscar tudo que eu vou ter pra Eu não vou maiar Essa noite eu vou te entregar Eu não vou te entregar Eu não vou te entregar Eu não vou maiar Essa noite eu vou te entregar Eu não vou te entregar Eu não vou te entregar Eu não vou te entregar Em segredo Só vez comigo acabamos no teto Acabamos no teto Você, você me queima Eu tô até juro mesmo que não sei o que fazer Aqueceu, aqueceu Aqueceu, aqueceu Eu não vou te entregar 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 Eu não vou te entregar